Música Estou aqui ao lado de Marcelo Souza, que é o idealizador do primeiro workshop do sudoeste goiano, que vai acontecer dia 17 de outubro na cidade de Mineiros, no interior de Goiás. Marcelo, por que realizar esse evento? Qual foi a ideia? Donde nasceu essa ideia? Bom, Paulo, nós chegamos em 2010 aqui na cidade de Mineiros, viemos do Rio Grande do Sul e começamos a entender melhor sobre a produção, como que a cidade se desenvolvia e aí começamos a observar os plantios que já existiam aqui e vislumbramos um grande potencial de desenvolvimento desse setor aqui na cidade de Mineiros. A cidade de Mineiros é uma cidade que está em crescimento, uma cidade que tem 52 mil habitantes. O nosso município tem clima favorável, terra, uma condição de estradas, de investimentos em estradas muito boas. Também, outro fator que nos chama a atenção é o potencial de escoamento dessa produção. Nós fizemos divisa com três estados. Então, é uma cidade que permite que o avanço do setor florestal seja algo real. E a pergunta básica, tem compradores para madeira em Mineiros, aqui em Mineiros? Sim. Hoje, basicamente, toda a produção florestal que é desenvolvida aqui na região, ela tem comprador visando energia. Então, temos frigoríficos aí, Marfrig, temos BRF, temos secadores. Então, é uma região que comporta a produção e tem potencial de atração de novos investimentos e venda dessa madeira. Tem bastante usinas de álcool aqui na região também, né? Também, também. Nós somos cercados aqui na nossa região por três usinas, né, aqui na nossa região, que tem um potencial também para consumo dessa madeira. Para gerar energia. Para gerar energia. Então, é outro fator que também precisa ser explorado. Você tem muita pastagem degradada nessa região? Sim. A região, pela nossa experiência e andando com contato aqui com os produtores, né, a gente fez um levantamento prévio, algo em torno de 200 mil hectares hoje de áreas com potencial para o setor florestal. E qual a expectativa desse evento? Bom, a expectativa desse evento, né, é de mostrar para a sociedade, para o produtor, para o poder público, né, que de uma forma planejada, né, de trazer, né, de mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil, tornando aí a nossa cidade, o nosso estado, né, como uma rota de investimento para o desenvolvimento do setor. Esse é o objetivo que a gente espera, né, com esse evento. Qual o convite que você faria agora para as pessoas que estão nos vendo? Bom, quero, desde já, né, convocar, pedir, né, que as pessoas venham participar do nosso evento. Nós estamos há mais de um ano preparando esse evento para que possamos mostrar um algo diferente, que é não a parte somente tecnológica, mas a parte também, né, de industrialização, de consumo desse material produzido aqui na região.